Olá pessoal, tudo bem? E daí, como que foi o estudo, fizeram as atividades, entraram na sua sala virtual, conversaram com o seu professor? Sim? Aí tá certo, muito bem. Lembrando que vocês têm três canais para poder assistir essas aulas. A TV aberta, a internet através do YouTube e o nosso aplicativo Aula Paraná, certo? E que vocês precisam entrar na sala virtual do Classroom todos os dias, fazer as atividades e colocar ali sua presença, certo? Vamos seguir em frente com as nossas aulinhas de arte e vamos relembrar o que a gente viu na aula passada? Vamos, na aula passada a gente conheceu aquele fotógrafo chamado Emílio Luiz, lembram? Lembram dele? Lembram, né? E que nós fazíamos fotografias para registro. Lembra que ele registrava os imigrantes, né? Que ele fazia o registro das danças, peças teatrais e dos espetáculos de dança? Lembram? Então, e que esta dança e este teatro entram dentro do que a gente conhece de arte efêmera? Lembram? Muito bem, que bom que vocês lembraram, porque hoje a gente vai continuar com esse assunto de fotografia. Mas antes, a gente vai relembrar sobre a arte efêmera. É aquela que é passageira, que acontece em um certo espaço de tempo. Lembraram? Sim? Muito bem. Então, agora, daqui para frente, a gente vai ver um pouquinho de outras formas artísticas que são consideradas arte efêmeras. A gente vai ver outras formas de se fazer arte que são passageiras. Não é só a dança e só o teatro que são passageiros, que acontece no certo momento. E que a gente só tem o registro se tirar uma fotografia daquele momento, né? Hoje nós temos aí o vídeo que grava. Olha nós aqui conversando através da telinha, certo? Temos o vídeo? Temos o vídeo também que pode registrar. Mas se não tiver isso, ela vem, acontece e passa, certo? Então, vamos conhecer mais alguma coisa? Vamos lá. Vem aqui comigo. Olha só. Ah, mas a professora fez uma pegadinha. Como assim, professora? Você mal começou a aula e já começou com exercício. Claro. Ué. A gente viu ali o que é arte efêmera. A gente relembrou algumas coisas na aula passada. Eu vou começar com exercício. Diferente essa aula. Vamos ver se a gente vai conseguir responder um exercício já de cara? Vamos lá. Vou ler com vocês. Observando a imagem, podemos dizer que ela é considerada uma arte efêmera por... Antes de ver as respostas. Quero lembrá-los de uma coisa que é importante. É importante. Sempre que tiver uma imagem e quando a questão... Principalmente quando a questão estiver dizendo observando a imagem, quer dizer que você tem que fazer o quê? Observar a imagem. Lembrem de olhar tudo o que está nessa imagem, de todos os elementos que compõem ela, tá? Porque ela vai te ajudar a responder a questão. Certo? Então, a arte efêmera por... É considerada efêmera por... Letra A. Ser momentânea? Letra B. Ser definitiva? Então, olha só. Vou dar um tempinho, que vai ser rapidinho. Mas, é um tempinho que você vai conseguir fazer uma leitura da imagem para tentar responder essa questão. Certo? Daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E daí, galerinha? Responderam? Foi muito difícil? Já de cara fazer uma questão? Observaram bem a imagem? Fizeram a leitura dela? Viram o que pode estar acontecendo aí com os objetos, com os elementos que estão ali? Vamos lá, então. Observando a imagem, podemos dizer que ela é considerada arte efêmera por ser momentânea ou ser definitiva? Vamos lá? Ser momentânea. Gente, por que que esta imagem ali pode ser momentânea? Vocês viram o que tem ali de elementos, gente? Parece pessoinhas feitas de gelo, né? Isso passa, não derrete, não some? Então, né? E a arte efêmera é isso, né? A fotografia registra a arte que é passageira, né? Aquela que é efêmera. Vamos em frente? Vamos lá? Olha só. Instalação. Alguém tinha que me falar de instalação? Professora, aí eu já vi. E o que que você viu? Ah, professora, eu vi que é uma instalação elétrica. Instalação de rede de computador. Instalação do meu ventilador. Eu falei, ah, então instalaram alguma coisa em certo lugar, certo? É isso? Uma instalação é isso também. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho de instalação sobre dentro do quê? Dentro da arte, né? Vamos falar um pouquinho das instalações artísticas. E na arte, pessoal? O que que é uma instalação artística? Olhem aqui essas imagens. Eu tenho duas imagens da obra Instalação Inferninho, feita por Luiz Zerbini e ela foi feita pela primeira vez em 2010. Ela foi apresentada numa Bienal em São Paulo. Pois bem, o que que eu observo aqui nestas imagens? Primeiro, é que uma imagem está com as luzes coloridas. A outra, ela está com as luzes brancas. Certo? Diferença de luz. Isso quer dizer que aqui dentro tem diferença de tonalidades de luz. Eu posso ter branca assim como eu posso ter só verde, só rosa, só amarela, só vermelha, só azul também. Isso acontecia nessa instalação. Pois bem, mas professora, eu estou vendo mais elementos aqui. O que que você está vendo mais? Estou vendo que tem que parece ser areia. Será que isso está na praia? O que que vocês acham? Será que foi feito esse jogo de luz na areia da praia? Não sei, né? Vamos ver. Vamos lá ver. Bom, aqui ficou um pouquinho escuro, mas eu vou fazer um círculo pra vocês e vocês vão entender o que que eu quero dizer. Aqui, ó. Neste circulozinho, tem, você viu que é um ambiente bem escuro, mas tem aqui uma claridade. Um tonzinho de azul ali no meio, tá? Que na imagem pela TV pode ser que você nem esteja conseguindo visualizar direito. Mas tem, tá? O que será que é isso? Tudo negro aqui na volta e um espacinho em branco, um retangulozinho em branco. Puxa, um retangulozinho em tonalidade azul ali no meio da escuridão, será que é na praia? Hum, vamos ver aonde é que isso está instalado? Olha só. Está instalado dentro do local aonde está sendo feita a Bienal, aonde estão sendo apresentadas as obras de arte. Então, pessoal, notem, uma instalação é aquela que é instalada em determinado local. Mas, ela não fica ali para sempre. Eu não vou tomar conta desse espaço o resto da minha vida. Certo? A minha obra não vai ficar lá exposta para sempre. Uma instalação, ela é instalada e ela é desinstalada. Aqui a gente vê, pessoal, uma caixa fechada. E lembra aquela coisinha azul que eu falei que naquela imagem estava aparecendo? Aqui está aparecendo. Ó, o azul. Está vendo aqui? Este azul? Este azul é a entrada para o inferninho. Esta caixa, que apareceu naquela imagem anterior, é o que está lá dentro. Certo? Então, o que você pensa ali olhando o inferninho? Eu vou contar para vocês que na época que eu tinha a idade de vocês, eles chamavam as danceterias, onde a galera ia dançar de inferninho. Eles falavam que era tanta gente, tanta luz, tanto barulho, que ele parecia um inferninho. Então, eles chamavam sim de inferninho. Só para você saber que, de repente, o artista quis dizer isso. Mas, a leitura que a gente cada um faz é de uma forma diferente. Lembrando que, este espaço aqui, vocês estão vendo as pessoas aqui? Pequenininhas? É um espaço enorme. Isto quer dizer que eu posso participar desta instalação. Eu posso entrar nela e participar dela. Andar ali por dentro. Certo? Apesar de ela ser passageira. Ok? Vamos para frente? Vamos ver mais um pouquinho sobre a instalação? Então, vem comigo. Olha só. Aí, eu trouxe para vocês uma questão, tá? Sobre o que a gente falou agora. Vamos lá. Uma das características da instalação diz respeito à sua permanência no espaço, pois ela fica disponível ao público por certo espaço de tempo. B, fica disponível ao público permanentemente. Aí, você vai lembrar do que eu falei, vai lembrar do que eu expliquei e vai responder essa questão. Então, eu vou deixar um tempinho para você pensar e daqui a pouquinho eu retorno. E aí, eu vou deixar um tempinho para você pensar. E aí, eu vou deixar um tempinho para você pensar. E aí, eu vou deixar um tempinho para você pensar. E aí, eu vou deixar um tempinho para você pensar. E aí, eu vou deixar um tempinho para você pensar. E aí, eu vou deixar um tempinho para você pensar. E aí, eu vou deixar um tempinho para você pensar. E aí, eu vou deixar um tempinho para você pensar. E aí, eu vou deixar um tempinho para você pensar. E aí, eu vou deixar um tempinho para você pensar. E aí, pessoal, conseguiram responder? Fácil, né? Não é difícil, não. A gente acabou de ver sobre isso, né? Então, vamos ver qual é a resposta. Vamos lá? Vamos lá? Fica disponível ao público por certo espaço de tempo. Primeiro, né? Primeiro, né, pessoal? Lembram que eu falei para vocês? A gente vai ver sobre a arte efêmera, algumas outras formas de arte efêmera e apresentei a instalação para vocês. Então, já aí, eu não precisava nem ter explicado sobre a instalação para vocês responderem essa questão. Estava super fácil, certo? Vamos seguir em frente? Vamos ver aí o que vem para nós agora? Ah, vem aqui uma definição de instalação. Vamos ler aqui. É uma linguagem artística contemporânea em que as obras são tridimensionais e permanecem disponíveis ao público durante um certo espaço de tempo, tá? Por isso, por causa do espaço de tempo, é que ela é considerada uma arte efêmera, certo? Vamos lá? Vamos seguir em frente? Aqui, ó, eu tenho mais dois exemplos. Dois exemplos de obras que também são instalações, certo? Para vocês conhecerem. Olha só, essa primeira imagem aqui do Festival de Luzes de Barcelona, que fica na Espanha, que foi realizada em 2015. Aqui, pessoal, notem lá, né? São, parece que fios de luz ou com luz refletindo nesses fios, em que a pessoa passa no meio desses fios, né? Então, vejam, a instalação, ela pode ter a participação do público? Pode. Pode não ter a participação do público? Também, né? Pode ficar só instalado ali para a gente apreciar. Mas, muitas vezes, os artistas estão fazendo a participação do público nas suas obras. E a outra também é do Festival de Luzes, só que em Jerusalém, em Israel. E foi feita em 2014. Então, nós vemos ali no chão, né? Vamos dizer assim, bolachas, né? Coloridas e luminosas que as pessoas passam de uma para a outra. Certo? Entendido sobre a instalação? Muito bem. Então, vamos concluir aqui que a instalação pode ser preparada para que o público, além de ver a obra, participe dela. É criada em um determinado espaço e com materialidades diversas. Muito bem. O que é materialidades diversas? São vários tipos de materiais. Certo? Eu posso usar material reciclável? Posso. Então, eu posso reaproveitar materiais? Posso. Então, eu posso usar materiais novos? Criar coisas mirabolantes para instalar? Posso. Tá? Então, a gente conclui aqui sobre a instalação. Certo? Vamos seguir em frente e ver se tem mais alguma forma de arte aí que a gente pode considerar como efêmera. Vamos ver? Performance. Muito bem, pessoal. O que é uma performance? Quando a gente fala em performance, a primeira coisa que a gente vê nesta imagem são pessoas. Certo? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte. Que numa performance, o nosso corpo é o suporte para que ela aconteça. E numa performance, o meu corpo se movimenta e faz alguma ação. Quando a gente faz uma performance, quando a gente apresenta alguma coisa para alguém, a gente está fazendo uma performance. Certo? Ok. A performance artística, na sua maioria, sempre tem um tema. O artista quer transmitir alguma coisa para você. Alguma ideia, algum sentimento, alguma coisa ele quer te transmitir. Certo? Utilizando o quê? Utilizando o seu corpo. Mas, professora, ali são dois artistas? Não. É um artista e, vamos dizer assim, um ajudante. O artista pode criar uma performance que envolva várias pessoas que vão ensaiar essa performance com ele. Para ser apresentado. A performance, ela pode ser apresentada tanto em ambientes específicos para a arte. Como assim, professora, ambientes específicos para a arte? Dentro de um museu, dentro de uma galeria, em locais em que se faz exposições de arte. Certo? E pode ser feita também em espaços públicos. Como esta imagem que nós vemos aqui. Tá? Esta performance se chama Os Cegos. Em que as pessoas estão vendadas. Ela tem um intuito? Ela tem alguma ideia? Ela quer que a gente pense e reflita sobre algo aqui? Sim. E você pode fazer inúmeras reflexões. Olhando esse monte de sacola, a gente pode refletir que ele está querendo dizer, ou falar, ou fazer com que a gente pense sobre o consumismo. Sobre como as pessoas são cegas ao consumir. Pode ser? Pode ser. Certo? Se você quiser saber mais sobre essa performance, procura lá na internet. Tem muitas outras fotos e você vai entender bem o que quer dizer essa performance. Vamos ver outra. Aqui, ó. Mais uma imagenzinha. De uma performance feita em ambiente público, na rua. Estão em cima de uma faixa de segurança. Certo? Fazendo a sua performance. Isso não lembra, pessoal, aquela galerinha que fica lá nos Sinaleiros, aqui nas suas cidades? Aqui em Curitiba tem muito. Ficam lá fazendo malabares, ficam se apresentando, ficam fazendo vários tipos de apresentação. Eles estão fazendo uma performance? Estão. Estão apresentando alguma coisa? Estão. Ele tem algum intuito com isso? Tem muitos intuitos com isso. Além de mostrar a sua arte, ele sempre vai lá pedir uma ajuda para ele poder continuar fazendo as suas apresentações. Certo? Vamos seguir em frente. Olha só. Outra performance dentro do ambiente específico para a arte. Certo? Então, o que a gente vai concluir com a performance, pessoal? Vamos concluir que temos um exercício, não é? Vamos lá, gente. Um exercício sobre tudo o que eu falei agora, sobre a performance. E eu vou concluir com vocês no próximo slide. Uma obra é considerada performance quando? Letra A. Utiliza somente materiais diversificados e objetos inanimados para expressar ideias? Letra B. O corpo, em geral, é o suporte para expressar suas ideias e sensações. Ela ocorre ao vivo. Pensa lá. Pensa nas imagens que eu mostrei para vocês. Certo? Chegue lá às suas conclusões para você responder esse exercício. E daqui a pouquinho eu volto com vocês para dizer qual é a resposta correta. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. 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 Vamos lá para ver então? Qual é a resposta certa? Alternativa A ou B? Alternativa B. O corpo, em geral, é o suporte para expressar suas ideias e sensações. Ela ocorre ao vivo. Ela ocorre ao vivo. Então, na rua, dentro dos espaços, onde as pessoas estão circulando, é que ela acontece. Certo? Se não tiver um público para assistir essa performance. Se não tiver um público para assistir essa performance, às vezes ela vai perder o sentido. E pensem lá na arte efêmera. Ela é uma arte que é passageira. Então, essa performance é passageira. Se a gente não tivesse os registros feitos com as fotos, de repente a gente nem conheceria essa performance. Certo? Vamos seguir em frente. Agora sim, vamos tirar uma conclusão aqui, para que se você quiser anotar, até pode anotar. É uma forma de expressar ideias, mensagens ou sensações, entre outras propostas, por meio do corpo, de seus gestos e movimentos, ao vivo e publicamente. O corpo é o principal suporte para essa arte. Professora, o que quer dizer suporte para a arte? Suporte é o que você utiliza para fazer a arte. Então, por exemplo, na performance eu utilizo o meu corpo para fazer a performance. Certo? Quando eu vou fazer uma pintura em uma tela, um quadro, pintar um quadro, qual é o suporte? Onde é que eu estou fazendo minha pintura? Na tela. Ficou entendido? Um outro exemplo. Eu vou fazer um grafite. Vou grafitar o muro da minha casa. Eu tenho autorização dos meus pais, tenho a minha autorização. Então, eu vou fazer uma grafitagem. Qual é o suporte em que eu vou fazer o grafite? O muro. Então, é o local onde eu vou fazer a minha obra. Certo? Então, por isso, na performance, o corpo é o suporte para ela ser desenvolvida. Certo? Vamos seguir em frente? Vamos lá. Opa! Aqui. Apertei demais o controle aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre outro tipo de arte, né? Outro tipo de obra. Certo? Que se chama Intervenção Urbana. O que é uma intervenção urbana? Observem, pessoal, as imagens que estão aqui. Lembra que essa imagem aqui a gente utilizou lá na primeira questãozinha que a gente fez? No primeiro teste. Lembram? Então, esta obra aqui se chama Monumento Mínimo. E foi feita pela primeira vez em 2005, tá? E é uma obra de Nelly Azevedo. Bom, olha, principalmente, aqui eu tenho formas, parece uma silhueta de pessoas, em gelo. Aqui, me mostra, numa imagem mais aberta, né? De toda essa obra. Ele está em toda uma escadaria em frente a uma construção. Vejam. É uma arte passageira? É. E por que a gente chama de Intervenção Urbana? Porque ela está intervindo em um ambiente urbano, né? Num ambiente público, onde as pessoas passam, né? Então, como ela está fazendo essa intervenção, como ela está interferindo neste ambiente, a gente chama de Intervenção Urbana, tá? Porque é um local público, certo? Ficou entendido? Vocês entenderam essa colocação da Intervenção Urbana, né? Que é uma arte feita em um espaço público, né? Onde as pessoas circulam? Ficou claro? Muito bom. Então, vamos lá. Aí sim, Intervenção Urbana designa os movimentos artísticos relacionados às intervenções realizadas em espaços públicos. Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Certo? Então, ela interfere nos espaços públicos. Lembrando que, como ela está interferindo no espaço público, O público está vendo, né? É apreciado por todas as pessoas. Certo? Muito bem. Aqui, eu tenho o Vicky Muniz. Vocês lembram que a gente já falou sobre esse artista na aula anterior? Que eu mostrei algumas obras dele para vocês, que a gente conheceu um pouquinho, que eu falei sobre aquele documentário, né? Sobre o lixo extraordinário que ele fez e que tinha concorrido ao Oscar, lembra? Ainda falei para vocês, assistam, que é bem interessante, né? Aqui a gente tem umas obras e a gente vai entender aqui por que essa obra do Vicky Muniz é considerada efêmera. Vamos ver? Muito bem. O Vicky Muniz, pessoal, ele faz toda a obra dele. Ele constrói toda a obra dele. E depois ele desmonta. Ué, por que, professora? Porque o que a gente está vendo aqui é a finalização da obra dele em fotografia. Certo? Mas, por exemplo, esta imagem aqui, que é a imagem de um dos catadores de material nos lixões, para ser vendido, ou ser reaproveitado, ou reciclado. Esta obra aqui, ela é grande. Ela não foi feita na parede. Certo? Por que? Ele se utilizou, e dá para a gente notar aqui, principalmente, ele se utilizou de materiais que estavam no lixão. Então, ele não colou esses materiais numa tela ou na parede. Ele fez isso no chão. Então, ele tinha um galpão, ele fazia todas essas obras. Então, ele fazia todo esse desenho, todo esse trabalho no chão com esses materiais. E aí, lá de cima, é tirada a fotografia, para nós conseguirmos ver a obra do Vicky Muniz. Aí, depois, pessoal, ela é desfeita. Então, todo esse processo aqui, para chegar até as fotografias, é passageiro. Esse processo do Vicky Muniz é efêmero. Aqui, pessoal, nós temos uma obra que é feita com chocolate. Então, a gente vê aqui esses pontinhos que são chocolates. E que foi derretido e feito ali todo o rosto da pessoa que está sendo representada. Certo? E ao lado, também, um rosto. Vamos ver se vocês reconhecem esse rosto. Acho que os dois até vocês reconhecem. Já viram na televisão, até seus pais comentando. Esse aqui era um guerrilheiro, Tche Guevara. Esse aqui era o John Lennon. Certo? Muito bem. E esse aqui, pessoal, ele fez toda a obra com grãos de café. Certo? Toda ela feita com café. E daí, o óculos ali, porque ele usava bastante o óculos. Certo? Ficou ali para sempre? Não. Foi tirado aqueles grãos, foi usado depois os grãos, né? Para fazer o pó do café e tudo mais. E desfeita. Certo? Por isso, também é efêmero. Vamos lá para frente. Bom, vamos ver uma definição aqui. Os registros de ações artísticas, muitas vezes, são chamadas de fotoação. Muito bem. O que é uma fotoação, professor? Todas essas imagens que a gente viu são fotografias. Quando a gente fala que a gente tem uma arte efêmera e ela é registrada pela fotografia, muitos artistas chamam de fotoação. Que é uma fotografia de uma ação que está acontecendo naquele momento. Deu para entender? Acho que deu, né? Vamos ver o que diz mais aqui. Esta forma de registrar performance, intervenções, apresentações e outras ações são muito usadas atualmente pelos artistas. Então, nos dias de hoje, a gente faz isso. Registra esses trabalhos através da fotografia. Vamos lembrar que a fotografia é uma forma de registro. Registra muitas coisas. Registra a nossa política, registra os acontecimentos, os desastres naturais, por exemplo. Registra a arte, registra os nossos momentos e celebridades na nossa família. Registra as pessoas para a gente lembrar depois. Então, quando se registra essas ações artísticas, a gente chama muitas vezes de fotoação. Muitos artistas trabalham dessa forma. Agora, vamos conhecer mais um artista que trabalha com a fotoação. Faz o seu trabalho e registra isso em foto. Esse artista se chama Eduardo Navarro. Então, aqui nós temos uma obra dele que se chama Instrução do Céu. Aconteceu pela primeira vez em 2016, lá em Nova York. Certo? E o que a gente diz aqui? Movimento imprevisível das nuvens refletidas nos espelhos em uma ação meditativa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer mais ou menos o que o artista quis com esta performance. Que esta aqui é uma performance. Veja que tem pessoas sentadas, com as pernas dobradas. Então, elas estão sentadas sobre os calcanhares. Certo? Estão com as mãos aqui à frente. E estão, como parecendo, que estão meditando, pensando sobre alguma coisa. E que as nuvens refletem aqui, parece que o tempo passando. Então, quando a gente está meditando, a gente não está pensando no tempo. Ou nas coisas que a gente já fez. Ou organizando a mente para ter uma organização na nossa vida para chegar, né? Para seguir em frente, né? A forma melhor de se viver e tudo mais. Quem faz meditação, né? É. Quando a gente para para pensar na nossa vida, é isso, né? E as nuvens nos mostram o tempo passando, né? Porque as nuvens se movimentam. Não se movimentam? Se movimentam. Não é? Vamos em frente. Com uma questãozinha para vocês responderem sobre a fotoação. Tudo isso que eu falei para vocês agora. Certo? Vamos responder. E daí, a gente vê se você conseguiu absorver alguma coisa ou não. Porque eu tenho certeza que conseguiu. Vamos lá. Foto, ação, é um termo utilizado por muitos artistas para definir o registro de ações artísticas através da... Letra A, pintura. Letra B, escultura. Letra C, instalação. Letra D, fotografia. Qual dessas respostas é a correta? Então, você responde. Eu dou um tempinho para você relembrar o que a gente viu agora. Pensar um pouquinho. E daqui a pouquinho, a gente vê qual é a correta. E aí Eu dou um tempinho para você relembrar o que a gente viu agora. Eu dou um tempinho para você relembrar o que a gente viu agora. Eu dou um tempinho para você relembrar o que a gente viu agora. Eu dou um tempinho para você relembrar o que a gente viu agora. E aí 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 Então, fotografia, né, pessoal? Falamos do registro, da fotoação, né, que é através da fotografia. Não tem, né, outro jeito de fazer uma, vamos fazer assim, um registro tão rápido, né, de algo que passa rápido, né? Então, vamos a mais uma questãozinha para a gente ir concluindo a nossa aula? Vamos lá! Uma vertente da arte urbana direcionada a interferir sobre uma dada situação para promover alguma transformação ou reação no plano físico, intelectual ou sensorial. Este tipo de obra é conhecida como A, instalação, B, performance, C, intervenção e D, fotoação. Vamos responder, vou dar um tempinho aí para vocês e daqui a pouquinho a gente volta. Amém. 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 ambiente do Classroom, sobre essas perguntinhas e elas estarão disponíveis também lá no PDF, tá? Se você quiser depois dar uma olhadinha nas sugestões de resposta, certo? Então vem comigo aqui, vamos lá? O que é uma instalação artística? Essa é a questão número um. Número dois, o que é uma fotoação? Então, pensa, pensa na nossa aula, veja bem o que a gente conversou aqui, certo? Registra de repente o que você lembra primeiro. Aí depois, se você quiser dar uma pesquisada, conhecer novas instalações, novas performances, novas fotoações, você pode pesquisar e completar aí as suas respostas. Pessoal, desejo a vocês um excelente dia e que na próxima aula nós estejamos juntos para ver mais um pouquinho sobre arte. Super abraço virtual!